E Ana, ainda tem mais uma informação sobre abastecimento de gás. O Sindicato das Distribuidoras garantiu hoje que não vai haver problemas no abastecimento do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com o Sindicato de Gás, o cronograma de entrega segue o fluxo normal nestes dois estados. Muito obrigada por essas informações. Sônia, eu vou pedir para você continuar com a gente, só vou fazer uma correção. Bandeirantes fica no Norte Pioneiro.